Hoje tá calor hein gente, 32 graus O que você viu? Piada da bexiga Cara, ele deu uma rabiada ali mano Você é louco Parece um cavalo Caramba mano Ah, você nem viu nenhum vídeo no... Não sei se você chegou a ver daí se dá proposta Puta, não Com estilo, foi um pouco mais pra frente Aconteceu a mesma coisa mano Você chegou a ver que fez assim ó Não, lá no caso foi diferente O carro deu uma... Aqui rabiou por causa das rodas né Por isso que eu falei pra você, baixar ele um pouquinho Fica da hora Deixa os carros subir mais um pouco Rapaziada, se liga Essa câmera é monstro hein Ainda dá um forte também Acho que não vai né Seia a porta Seia a porta Seia тон gelezada Com a porta Seia Húria Cheia da água 96 Então eu pedi mais, gente, você é louco Quantos cavalinhos tem, mano? Mano, eu nem sei quantos cavalinhos tem, velho Eu acho que ele deve dar uns 90, 92, 93, por aí, né? Eu nem pesquisei muito, mano, mas é por aí Mas o que ajuda é que ele é leve, né, mano? É, leve, mano, 1.6, 6 vales Bichinho leva fácil Puxa bastante Ó, tá que ele limpi o bocão, hein? É? Tá que ele limpi o bocão, hein? É, mano Aqui também dá hora, passa por causa de acelera, hein? Aqui? É Aí, rapaziada, subi no Parque do Karma aqui, ó Já fiz vídeo da Santa Fé com o Astra aqui, lembra? Com o difusor também Faz uma reduzida aí, ó Ah, a reduzida Deixa eu passar o rabo lá, tá? 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 Se inscreva no canal.